E aí, amedureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Amedureiro, vamos aqui atualizando os seis maiores assuntos do estado do Ceará. Havia dias que a gente não estava fazendo, né, amedureiro? Estava viajando, mas voltamos aqui de novo. Vamos lá. Hoje, terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Vamos dar uma olhada no Castanhão, no Oroes, no Guanabuiu, no Arara, Figueiredo e no Pedras Brancas. Vai aproveitando eles, vai deixando seu joinha, né? Beleza? Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Beleza? Então vamos lá, amedureiros. Sexto maior reservatório do estado do Ceará, Assu de Pedras Brancas. Localização, município, Quixadá, Sistema, Banabuiu, Rio, Riacho Barrado, Riacho Sitiá. Assu de Pedras Brancas. Se tem uma capacidade de 456 hectômetros cubos, está na cota 120,71 metros. Está com um volume de 162,14 hectômetros cubos, que corresponde a 35,56% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de 20 litros por segundo, atualizado hoje, dia 7 do 5. Nas últimas 24 horas, não teve nenhuma movimentação, continuou no mesmo nível. Seu aporte mês é de 7 centímetros. O seu aporte ano é de 4,34 metros. Está faltando para se agrar 6,29 metros. Dando uma olhada aqui, amedureiro, nas suas cotas anteriores, anos anteriores, né? Hoje, dia 7 do 5,24 metros, nas 120,71 metros. A sua maior cota foi no dia 6 do 5,2023, 118,02 metros. Hoje, ele está com 2,69 metros a mais do que a sua maior cota nos anos anteriores. Uma curiosidade, está vendo aqui, 6 do 5, foi a sua maior cota. Hoje, é 7 do 5 e ele não está mais tomando água. Já começou a não tomar água, quer dizer, se continuar assim, ele já começa a perder. Não é isso? A sua última sangria foi em agosto de 2089. Tem 35 anos que o açúcar de pés das brancas não sangra. Beleza? Vamos para o próximo. Quinto maior reservatório, a Sul de Figueiredo. Localização, município Alto Santo, Sistema Médio Jaguaribe, Riacho, Rio Barrado, Rio Figueiredo. A Sul de Figueiredo tem uma capacidade de 497 hectômetros cúbicos. Está na cota 90,35. Está com um volume de 165,03 hectômetros cúbicos. E corresponde a 33,20% da sua capacidade. Tem uma vazão de perenização, zero. Atualizado hoje. Nas últimas 24 horas, o Aventureiro perdeu 1 centímetro. E corresponde a menos 0,32 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é zero. Tem o mesmo nível que ele estava no primeiro dia do mês. O seu aporte anda de 5,86 metros. Pegou bastante água, hein? Está faltando para sangrar 8,65 metros. A sua maior cota, Aventureiro, tinha sido aqui, né? De 17,25. Hoje, 6 de 5 de 2024. Foi sua maior cota. 90,36. Hoje, 90,35. Já está perdendo 1 centímetro. Então, quer dizer, já começou a baixar mês de maio, né? Em maio já começou a baixar. Aí dos meses são maio, né? Tem junho aqui, que teve um grande porte. Mas é em maio que ele começa a baixar. Sua última sangria nunca sangrou. Tem 11 anos de inaugurada e nunca sangrou o Açú de Figueiredo. Beleza? Vamos para o próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará. Açú de Araras. Localização, município Vajota. Sistema, Acaraú. Rio Riacho Barrado. Rio Acaraú. Açú de Araras tem uma capacidade de 859,533 hectômetros cúbicos. Está na cota 153,04. Está com volume de 859,53. Isso aqui é um volume de sangria, tá? Desde que chegou 100%, esse volume ele não atualiza mais. 100%. Não está tendo vazão de planilização. Atualizado hoje. Nas últimas 24 horas, ele perdeu 1 centímetro. Menos 1 centímetro. Perdeu 1 centímetro, mas ele não atualiza aqui os hectômetros. O seu aporte-mejo é de menos 10 centímetros. Perdeu 1 centímetro. O seu aporte-mejo é de 2,17 metros. Está sangrando com uma landa de 4 centímetros. O seu sangrador tem 265 metros de largura. Olha nas contas anteriores. No dia 17 do 4, foi o seu maior nível. Nas 153, 63. Dia 17 do 4. É, até mais baixo que os outros aqui atrás. Tinha até 5, 20, né? 17 do 4, o seu maior nível. Hoje está na 153,04. Vai perder 59 centímetros. Teve uns ajustes duas vezes nas réguas. Eles vão lá e está errada, muda a régua. Então, na realidade, também não tem a perder. 59 centímetros aqui. Mas está registrado assim. Fica assim. Beleza? Sua última sangria, maio de 2024. Ainda está sangrando, né? Vamos para o próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará. A sul de Banabuiu. Localização. Município. Banabuiu. Sistema. Banabuiu. Rio. Riacho barrado. Rio Banabuiu. A sul de Banabuiu. Tem uma capacidade de 1.534 hectômetros. Está na cota 131,83. Está com um volume de 653,75 hectômetros. Que corresponde a 42,62% da sua capacidade. Não está tendo vazão de treinização. Atualizado hoje dia 7. Nas últimas 24 horas aumentou 1 centímetro. Que corresponde a 0,46 hectômetros. Seu aporte meia é de 9 centímetros. Seu aporte ano é de 1,89 centímetros. Está faltando para sangrar 2,67 centímetros. As suas maiores cotas aqui, aventureiros. Olha só. Dia 24 de junho de 2023. Chegou na 131,60. Foi a maior cota dos últimos anos. Mas hoje dia 7 de junho está na 131,83. Quer dizer, tem 23 centímetros a mais que a sua maior cota do ano passado. Banabuiu pega águas até 6, 5, 7. Está vendo aqui? Normalmente 6. Então, não dá quanto de água que não vai pegando água aí. Sua última sangria foi em outubro de 2012. Última sangria, sim. Tinha água que poderia sangrar, né? Mas estava acima das réguas. Tem 12 anos do açude Banabuiu não sangra. Vamos para o próximo. Segundo o maior reservatório do estado do Ceará, açude Orois. Localização, município Orois. Sistema, Alto Jaguaribe. Rio, Riacho Barrado. Rio Jaguaribe. Açude Orois. Tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos. Está na cota 198,07. Está com volume de 1.450,49 hectômetros cúbicos. Corresponde a 74,77% da sua capacidade. Está com uma vazão de previsação de 920 litros por segundo. Uma vazão do Orois por Feiticeiro de 105 litros por segundo. Uma vazão do Orois por Lima Campo de 241 litros por segundo. Atualizado hoje. Nas últimas 24 horas, o Orois já começou a não pegar água. O Orois. Seu aporte mês é de 4 centímetros. Seu aporte ano é de 2,72 metros. Está faltando para sangrar 1,44 metros. Está vendo aqui? Ele está com 74,77% da sua capacidade, mas ainda falta 1,44 metros. É porque o Orois tem sangrador. Tem que chegar lá na cota mesmo por cima. As suas últimas cotas aqui foi no dia 28 do 5 de 2023. Normalmente, está vendo aqui, ele pega água até mês 5, né? Meio 5. Então, não vem água por aí. Foi na 197,25. Hoje, 7 do 5, 198,07. Está com 82 centímetros a mais que seu maior nível no ano passado. Acreditamos, ó, que 5, ele... Ah, aqui também parou em 5, ó. Espera aqui, em 2021. Se ele parar por aqui, mas eu acredito que vai ter mais água por aí ainda. Sua última sangria foi em julho de 2011. Tem 13 anos que o açude Orois não sangra. Vamos para o próximo. Em primeiro, açude Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguarino. Riacho. Rio Barrado. Rio Jaguarino. Açude Castanhão. Tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos. Está na cota 92,58. Está com um volume de 2.436,37 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 36,36% da sua capacidade. Tem uma vazão de pianização de 1.339 litros por segundo. Tem uma vazão do eixão de 771 litros por segundo. Atualizado hoje. E isso corresponde a 2.110 litros por segundo, né, meu amigo? Aqui ainda acho que está soltando muita água. Por que eu falo que é isso? Porque essa água vem, passa aqui em Morada Nova. Cai no açude. No açude aqui em Morada Nova. Agora é o Corral Velho. E depois é bombeado e segue para Fortaleza. Só que o açude do Corral Velho está sangrando. Soltando água. Então, para que entrar mais água? Mas, tudo bem. Eu falo sempre que está saindo de outro reservatório, né? Nas últimas 24 horas aumentou um centímetro. Mas aqui, meu amigo, aqui deve ter alguma comunidade, antes de chegar em Morada Nova, que precisa de água. Então, essa água tem que continuar. Mas vamos lá. Nas últimas 24 horas, teve um aumento de um centímetro. E corresponde a 2.17 hectômetros cubos. Na verdade, 1 centímetro aqui, do castanhão hoje, está equivalendo a 2.17. Por exemplo, enquanto no Banabuiu, 1 centímetro hoje é só 0.46 hectômetros. Você vira a dimensão e a extensão que é o castanhão, né? O seu aporte mês é de 10 centímetros. O seu aporte ano é de 4,60 metros. Está faltando 2,42 centímetros para sangrar. Olha só, outra curiosidade aqui. A gente olha aqui, né? O castanhão faltando 2,42 para sangrar e só está com 38,36%. O Orois falta 1,43 e já está com 74. Mas é que, como eu falei, isso aqui é para chegar nas comportas. Então, aventureiro, o açúcar é muito grande. Se não fosse chegar nas comportas, aqui normalmente talvez com 50% já começa, já tem condições de sangrar, 40 e pouco, o açúcar de castanhão, porque é comporta. O Banabuiu, com 57%, já tem possibilidade de soltar água e sangrar. Já o Orois, não. Como não tem comporta, tem que sangrar por cima, então tem que chegar lá nos 100%. Então, vamos lá. Nas últimas cotas aqui, olha só, a maior cota foi no dia 23 do 5, pegar água até 5, né? 91,13. Os outros tudo menor, mas hoje, dia 7 do 5 de 2024, está 92,58. Está com 1,45 centímetro a mais do que o maior nível nos últimos anos. 91,13. Sua última sangria foi em outubro de 2013. Tem 11 anos que o açúcar de castanhão não sangra. Beleza, Aventureira? Então, vamos ver aqui agora os que estão sangrando, Aventureira. Vamos lá. Olha só, esses aqui são os açúis que estão sangrando no estado do Ceará, que é o mapa do estado e os lugares e localidades onde estão os açúis. Por exemplo, esse aqui não está sangrando. Essa águazinha aqui é o Banabuiu, aqui é o Castanhão, aqui é o Orois, aqui é o Pedras Brancas, esse aqui é o Arara, está sangrando, ele apareceu. Está vendo? Figueiredo, que não é o Figueiredo. O Figueiredo é essa águazinha que tem aqui do lado, mas não é o Figueiredo, ele não está sangrando. O estado do Ceará tem um total de 157 açúdes. O volume de todos eles juntos, se juntar toda a capacidade dos açúdes, dá 18.512,80 hectômetros cúbicos. Hoje, o volume atual, somando de todos os elevatórios, dá 10.484,70 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 56,60%. Quer dizer, nós estamos com 56,60% de água, de armazenamento, de toda a capacidade dos açúdes, nós estamos com 56,60% das águas. Nós estamos hoje com 66 açúdes sangrando no estado. Tem 15 açúdes que estão com volume a mais de 90%. Então, se der uma chuva nessa região aqui, pode sangrar mais. Mas também, se continuar, começa a descer. E tem 20, inferior a 30%. Tem 20 açúdes que estão em uma situação ainda bem baixa. É isso aí, dados extraídos às 14h58 do dia 7 do Cinti de 2024. Pegou agora bem tarde. Então, é isso aí, mas hoje é show de bola. Você que não é inscrito, se inscreve. Deixou seu joinha? Muito obrigado. Tamo junto, aventureira. Agora vamos compartilhar. É show. Tom Aventuras, Família Sobre Rodas. Tchau, tchau.